Fazer arte para a gente, sobretudo, eu acho que quando a gente está falando da parceria, é tão vital que acaba impedindo com que a gente faça outra coisa no mundo. Para a gente é uma condição de existir e a gente fazer o que a gente faz. De certa forma, isso acaba impedindo que a gente faça outra coisa, mas, ao mesmo tempo, abre portas para que a gente investigue isso, o que é ser artista, nos diversos campos no mundo. Isso, como o Saulo disse, nos permite exercitar uma prática artística que não está centrada exclusivamente num objeto mercantil, mas sim num programa em processo, onde a gente se coloca no seto do problema e, a partir daí, a gente vai editando o mundo. A gente trabalha com o som. O som é universal. Então, uma das coisas legais do som é essa. Ele não pede especialista, né? Você não precisa ser grande, ser grande, ser grande. Você ouve e aquilo ativa uma série de outras coisas. E para cada pessoa vai ativar de uma forma diferente. O som pode aparecer em vários aspectos. Da nossa oralidade até um objeto, efetivamente, com som, até com som de uma trilha e, eventualmente, alguma instalação ou objeto sonoro sem sequer ter o som. Como, por exemplo, uma instalação que apresentamos no ano passado, chamada Dancing. É um trabalho que incorpora o espaço e os presentes nesse espaço, convidando para uma experiência imagética do som, para que você construa na sua cabeça a sua última experiência com o som, que você teve num espaço onde você dançou, onde você teve uma experiência afetiva com o som. A gente costuma brincar que a gente tem uma maletinha meio parecida com a maleta do Félix, em que quando a gente chega e se depara com uma situação, a gente abre essa maletinha e olha e fala assim, o que a gente vai utilizar em termos de ferramenta ou de artifício que possa ativar esse meio e potencializar ou mostrar as potencialidades que tem no lugar.